Olá, começa agora o resumo legislativo. Aqui você acompanha as votações de projetos, requerimentos e emendas apresentadas nas sessões da Câmara de Vereadores. Veja como foi a sessão ordinária, realizada no dia 26 de junho de 2023. Aprovado o projeto de lei que denomina a Unidade Municipal de Referência em Saúde, em nossa cidade, de João Daltartas. Ter a oportunidade e o orgulho de homenagear uma pessoa que foi tão parceira, tão amiga e tão companheira que foi nossa por muitos e muitos anos, seja dentro do partido do MDB, ou seja, atuando na comunidade erichinense. E nós, da bancada do MDB, hoje estamos, então, trazendo esse projeto para apreciação dos nobres colegas, porque foi subscrito por todos os colegas da bancada, devido a esse vínculo, esse grande vínculo, realmente, que nós tivemos com essa querida família e temos com os seus filhos. O João nasceu na cidade de Barão de Cotegipe e foi casado com a Silvia e teve como filhos a Giannini, a Juliana e o João Breno. Ele começou a trabalhar para a comunidade, já lá na URI, na nossa querida URI, mas naquela oportunidade era a FAPS. E se comprometeu, depois de trabalhar no Centro de Ensino Superior de Erechim, a trabalhar, depois que foi diretor, trabalhar e muito para trazer para a nossa cidade a Universidade. E ele trouxe, foi até Brasília e trouxe, então, a Universidade Regional do Alto Uruguai. Hoje, a nossa querida URI. Aprovado o projeto que autoriza a Fundação Hospitalar Santa Teresinha de Erechim a contratar, em caráter temporário, oito técnicos de enfermagem, um assistente social e um enfermeiro. Eu aproveito esse espaço. É claro que o voto será favorável. Os projetos são funcionários para a Fundação Hospitalar Santa Teresinha, são necessários, mas eu aproveito o espaço, senhores vereadores, porque nós protocolamos aqui o pedido de uma audiência pública para a apresentação de números, porque, depois da presença do diretor do hospital, aqui o Jackson Arpini, a preocupação, acredito, é geral. E isso vai acontecer no dia 4, às 9h30 da manhã, na próxima terça-feira. Então, gostaria de contar com a presença de todos, para que a gente possa, inclusive, estive conversando com o diretor da Fundação Hospitalar, para que a gente possa, inclusive, em conjunto, pensar algumas alternativas. O nosso objetivo na audiência pública não é uma questão de exposição, mas sim de construção de alternativas, para que a gente possa, da forma como for possível, auxiliar essa instituição, que é tão importante não só para a cidade de Erechim, como para toda a região. Até porque a gente já socorreu muitas vezes, vai continuar socorrendo, enquanto muitas vezes tem muito político da esfera estadual e federal que só faz discurso e ajuda pouco. Os vereadores aprovaram o projeto que autoriza o Executivo a efetuar a cedência da servidora Liliane Tramontini para a Orquestra de Concertos de Erechim. E também aprovaram a moção de repúdio à taxa Selic de 13,75%. Neste momento, toda a economia brasileira está sofrendo, na pele, a alta taxa de juros de 13,75%. O crédito está muito caro, vereador Nadir. E as empresas, hoje, se querem buscar o crédito, tem que pagar um juro altíssimo e isso prejudica a nossa economia. E quem que comanda o Banco Central? Quem comanda o Banco Central é um presidente, ele é indicado há dois anos atrás pelo Senado e que hoje reluta e não aceita reduzir a taxa de juros. Quem está sendo prejudicado é toda a economia brasileira. O governo federal, independente da posição política de cada um, Neste momento, nós temos que pensar na geração de emprego, na geração, no giro da economia e é nessa perspectiva que nós entendemos que esta taxa de juros, nas alturas, ela não pode perpetuar. Foram aprovados os requerimentos de votos de congratulações aos jovens atletas João Puerari e Bernardo Oliveira pela conquista obtida no Campeonato Estadual de Bocha, a Igreja Universal do Reino de Deus, pelos 20 anos de fundação e a Universidade Federal da Fronteira Sul-Campus-Erechim pela conquista do primeiro curso doutorado Ciência e Tecnologia Ambiental. Hoje, a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Siga acompanhando a nossa programação pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto